Olá Pai do Senhor povo de Deus seja bem-vindo mais um episódio do crente podcast eu fico muito feliz de estar aqui nesse programa tá recebendo irmãos e irmãs que vem contar o seu testemunho de milagres que Deus fez na vida deles e continue aí nos assistindo que hoje vai ser uma benção um testemunho muito forte é um irmão que veio de Campinas e hoje ele está aqui para contar o seu lindo testemunho que onde onde ele passou por muitas coisas irmão passou por um processo enorme com a sua filha doente começou logo na barriguinha da sua mãe com cinco meses já deu uma doença com cinco meses na barriga gerou uma doença nela ela nasceu teve que fazer operação e também não é só isso irmão ele passou por um processo muito grande também com depressão depressão muito forte irmão onde levou ele em cima de uma cama em cima de uma cama e ele perdeu também muitas coisas na vida onde foi conquistado bens material também perdeu mas hoje irmão ele está aqui para contar o que Deus o milagre que Deus fez na vida dele como ele foi curado e hoje ele vai contar para você amém glórias a Deus Pai do Senhor irmão Amém Glória a Deus Seja bem-vindo mais um crente podcast Muito obrigado minha irmã É um prazer imenso né Obrigado É uma alegria E pode ficar à vontade tá Pode contar o seu testemunho maravilhoso que eu sei que vai tocar muito no coração de muitas pessoas que estão aí assistindo Amém Bom primeiro quero começar dizendo que Jesus é bom Jesus é maravilhoso Glória a Deus Que eu diminuo e ele sempre cresça na nossa vida Estamos aqui pela misericórdia porque a misericórdia dele nos alcançou Bom eu sou o Léo Henrique Somos de Campinas Sou casado com a Mariana Tenho quatro filhas Quatro princesas maravilhosas na minha vida Servo do Senhor Minha casa serve ao Senhor também O Senhor nos separou para uma obra desde o ventre É por isso que o diabo luta muito É porque ele sabe que Deus tem algo bom para nós E ele quer nos atrapalhar Bom Como falei para vocês A minha vida Ela já começa ali na gravidez da minha mãe Com uma rejeição por parte paterna Que não queria Que me levou Levou minha mãe na verdade Numa clínica Para que me abortasse Para que me tirasse Minha mãe sem saber que era isso que ele ia fazer Era a intenção dele E ela de pronto brigou lá dentro Com o médico E não fez isso Jesus já estava trabalhando na minha vida ali Naquele instante já começou a luta pela vida E por que isso aconteceu? Por uma série de coisas particulares da vida da minha mãe Que acabou resultando nisso aí Após isso Nasce o Léo Henrique Leonardo Que é o meu nome Para a honra e glória do Senhor Crescendo Com diversas dificuldades Como muitos De nós De vocês que estão aí nos assistindo Dentro de casa Já passamos por diversas coisas Tipo, faltar alimento Que eu acho uma coisa muito grave Muito séria Sim, sim Eu até falei para vocês ali na mesa Enquanto eu estava contando Eu sentia vontade muito de chorar Não de tristeza Mas de ver o milagre que Deus fez Leonardo cresce Aos 13 anos Sai de casa Para trabalhar Trabalhar com o que? Com música Minha vida é a música Eu fui emancipado E saí para a rua Para tocar numa banda show Uma banda que fazia Formaturas E bailões pelo Brasil E eu só conseguiria trabalhar nessa banda Se eu tivesse a autorização da minha mãe Por conta da fiscalização Sim Dos lugares que a gente tocava Leonardo fica nessa banda Por alguns anos Crescendo em conhecimento Aprendendo Costumo dizer que Não tive o meu pai Ou a minha mãe comigo Não faça isso Não faça aquilo Eu tive os companheiros de estrada Me ensinando Então eu aprendi Vendo eles errando E aí eu sabia que aquilo Não poderia fazer Um exemplo Drogas Eu nunca usei drogas Mas vários companheiros de banda usavam Então eu via que aquilo Não era bom para mim Eu não precisava fazer Para provar se era ou não Sim Então desde muito pequeno Eu tive essa percepção Sim ou não Posso ou não Então sempre com isso em mim Após quatro anos de banda Eu já com Com 15 para 16 anos É 16 anos Saio para tentar carreira solo Como cantor sertanejo Quantos anos? 16 16 anos Com 16 anos eu saio dessa banda Sim E sigo Sozinho na música Cantando Né? Sonhando Sempre sonhando Em viver daquilo Né? Sim Do sertanejo Da música Sempre envolvido com isso E eu costumo falar que A noite é uma escola Porque é ali que você conhece O lado escuro Da vida de um músico Né? Como todo mundo sabe Existem diversos cantores Diversos músicos Que tem problemas Com drogas Com depressão Muitos E por que que acontece isso? Por causa da bolha Que se vive Né? Então chega um momento Que O seu sentimento Não preenche o seu coração Que a sua esposa Não preenche o seu coração Que a sua mãe Não preenche o seu coração E aí é onde o pessoal Vai buscar o refúgio O falso refúgio A falsa solução Lá fora Lá fora Né? Lá fora Só que o Leonardo Embora todas as dificuldades Que eu enfrentei Que eu passei O Leonardo usava isso Para crescimento Não para destruição Para autodestruição Né? Então eu olhava Aquelas frustrações Aquelas coisas Muito assim Na terceira pessoa Né? Eu olhava muito de fora Poxa Se eu fizer Assim Vai acontecer Esse resultado Mas se eu fizer diferente Dessa forma Eu posso ter sucesso Então eu sempre optava No lado bom Eu sou uma pessoa Que de criança Sempre gostei muito de Um exemplo Dar bênção Para minha mãe Hoje eu tenho 37 anos de idade E ainda hoje eu dou bênção Para minha mãe Dar bênção Por quê? É Porque eu sou uma pessoa Que eu acredito muito Que a gente precisa respeitar Sim Os nossos pais As pessoas Como pessoa Independente de qualquer coisa Meus irmãos Chegam perto de mim Até hoje Me cumprimentam Com um beijo Com um abraço Então Eu sou uma pessoa Que eu sempre fui muito carinhoso Muito família Sempre gostei de estar junto Sabe? Sempre sonhei em conquistar Para abençoar a minha casa Para abençoar quem está perto de mim A minha mãe E ali o Leonardo Trabalhou por muitos anos Na noite Como músico sertanejo Tocando por vários lugares Do Brasil Principalmente Paraná Minas Gerais Era o lugar Que eu tinha mais Shows Mais eventos O pessoal gostava bastante Do nosso trabalho Para lá E aí no meio disso O Leonardo Decide então Se casar Porque já viveu De tudo na vida E aí o Leonardo Escolhe casar E como você conheceu A sua esposa Foi inusitado Foi inusitado É, foi inusitado Na verdade eu fui Numa agência do banco Na agência do banco E vi Ela na agência do banco Né? E ali Começa uma conversa Começa algo Né? E daí A gente acaba É... Concebendo A nossa primeira filha Né? Hoje tem 15 anos A Lara Né? É um milagre Do senhor também Né? Na gestação Houve um acidente Na cidade de Itu Onde Um carro nos atropela Eu estava com uma moto Um carro nos atropela Ela passa por cima E cai de barriga De ventre no chão Meu Deus E fica desfalecida, né? E sem respirar Então assim Ali já começou Nossa O milagre do senhor E Depois do hospital Depois de todo o tratamento A gente chegou A conclusão Que graças a Deus Não aconteceu nada Com o bebê Que estava lá dentro Que é a minha filha Lara Que é um milagre de Deus E ali eu comecei a entender O cuidado de Deus Na minha vida Independente de eu cantar Ou o que eu fizesse Deus estava olhando pra mim Você não era cristão Eu era cristão Mas eu trabalhava na noite Mas eu não tinha essa percepção Ah sim Como eu disse pra vocês Eu era religioso Entendi Eu era um religioso Né? Porque a gente Só passa a ser Cristão de verdade Quando a gente Deixa a religiosidade De lado E passa a ter Experiências com Deus E é aí que você vai ser Cristão Ter experiências com Deus E aí ele começou A minha experiência com Deus Meu primeiro milagre Então Léo continua Trabalhando Tocando E em um momento Surge uma segunda gravidez A segunda A segunda gravidez E com cinco meses de gestação Fazendo um pré-natal A gente descobre que Luana Que é a minha filha Hoje com 11 anos Tem um problema cardíaco Que chama Tetralogia de Fallot É uma doença No coração Que acompanha Crianças que tem Síndrome de Down Sim Você tá entendendo? Então O que é a tetralogia de Fallot? Entre as válvulas Do coração não funcionar Furos no coração Que transborda O sangue sujo Com limpo O coração não descansava Só contraia Entre diversas coisas A síndrome de Down A síndrome de Down acompanha Esse tipo de situação Enquanto Falei Algo tá errado Né? Tanto que ela chamou Uma companheira Outra médica Pra vir dar o diagnóstico Que ela não conseguia falar E ali vem a médica Senta Olha E fala Olha A criança tem síndrome de Down É Tem um problema no coração Assim que nascer Vai precisar fazer uma cirurgia E começou a nos explicar Olha Eu não consigo descrever Pra vocês O sentimento Que eu tive Naquele momento ali O que eu pensei foi Se o senhor enviou Uma criança com Down Pra mim É porque Eu consigo cuidar De uma criança assim E eu amei A minha filha com Down Sem vê-la Você não ficou arrasado Ali triste Eu fiquei assim Perplexo com aquilo Por ter sido comigo Mas de antemão Feliz Porque um dos empresários Que trabalhava comigo na época Que era o pastor Roberto Lopes Sim Que é superintendente Das Nazarenos do Sul de Minas A filha dele É Tem síndrome de Down Que era a Sarinha Então eu já tinha A vivência Ah você tinha Com uma criança com Down Então eu amei E me senti privilegiado Sim E sua esposa Por aquele momento Arrasada Obviamente Arrasada Ninguém quer ter um filho Com problemas Psíquicos Ou Físicos Isso Isso mesmo Mas Deus trouxe Essa Essa paz No meu coração Sabe Sim E ali Assim que nós descobrimos Esse problema Nós passamos Obviamente A Pesquisar Sobre Essa doença Como foi Primeira cirurgia Quem era o médico A gente passou a pesquisar Tudo isso Né E ali Luana Prestes a nascer Passamos Em consulta Com uma médica Em Campinas Na frente da prefeitura E após a consulta A médica Disse Essas palavras Que eu vou falar Para vocês Sem pôr E nem tirar Não se acostumem Com ela Pois ela vai nascer E vai morrer Assim Agora pensa você Na condição de pai Na condição de mãe Prestes a dar a luz Recebe Um diagnóstico Um decreto Uma profecia De uma médica Falando que a sua filha Vai morrer Ela não tinha mais jeito Porque ela não suportaria Quando o cordácio Cortasse o cordão umbilical E daí eu rapidamente Olhei para a parede Daquele consultório E notei que Tinha muitos diplomas Inclusive de Harvard É uma médica Bem conhecida em Campinas E eu Rapidamente Disse assim Para a minha esposa Parar de chorar E Perguntei a médica Falei Doutora Posso fazer uma pergunta Para a senhora Pode Falei Eu estou notando Que a sua parede É cheia De diplomas Inclusive de Harvard Não é qualquer pessoa Que alcança isso Que conquista isso Falei Mérito da senhora Deve ter estudado muito Com certeza Mas me responde uma coisa A senhora já ressuscitou Um morto Ela falou que não Ali o Jesus Cristo Se fez presente Na hora Porque eu falei Quem eu sirvo Quem eu sigo Chamou Lázaro Que estava morto Há quatro dias Dentro do sepulcro Para fora E falou Desate-o E deixe-o ir Para contar o milagre Que Jesus fez E é o mesmo milagre Que Jesus Cristo Vai fazer na vida Da minha filha E eu vou voltar aqui Para te provar Que a minha filha Não vai acontecer Tudo isso que a senhora Falou Glória a Deus Jesus E sair convicto Dentro de mim Pensando Se for da vontade Do senhor Que Luana vá Amém Porque Ela é uma criança Que foi concebida E entregue a ele Assim que eu soube Do problema Da Luana Eu já orei Entregando A Luana Nas mãos do senhor Eu consagrei Ela para o senhor Pois aí Minha irmã Vem O milagre do senhor Luana nasce Após Os nove meses E eu até brinco Que ela não queria nascer Viu? Demorou um pouco Para ela nascer Luana nasce Depois De sete dias A gente vai conhecer A Luana Porque a Luana De fato Teve os problemas Precisou Entre ser entubada Em colocar aparelhos Ela colocou Um aparelho Pelo umbigo Assim que nasceu Ela já foi Entubada Só que quando a Luana Nasceu Eu já vi Que ela não tinha Dal A Lu não tinha Dal Quando a Lu Nasceu Eu entrei em discussão Inclusive com o médico Porque ele não Ele falou que ele não Poderia falar que sim Nem que não Porque quando a criança Nasce eles fazem Algumas medidas Do crânio Da orelha Do nariz Tem um procedimento E ele não tinha Feito isso Somente no pré-natal Mas assim que nasce Eles repetem isso Mas como eu já tinha Visto a minha primeira Filha Lara Nascendo E a fisonomia Da Luana É muito idêntica A Lara Eu tinha certeza Que ela não tinha Dal Então Vitória Glória a Deus Vitória Se tivesse Maravilhoso Absolutamente Maravilhoso Mas não teve Deus permitiu Que não tivesse Amém por isso Depois de sete dias Nós conhecemos Luana Pequenininha Sabe aquela criança Que nasce prematura Ela não era prematura Porém por conta Dos problemas Ela era como Uma criança prematura Bem pequenininha Cheia de aparelhos E eu lembro Que eu cheguei Dentro da UTI Ali no Bercinho dela E chorei Por ver ela cheia Daqueles fios E não contive A minha emoção E passei a mão Nos fios E peguei ela No colo Eu queria pegar Minha filha No colo Eu precisava Sentir a minha filha Nos meus braços Você se via forte Ou você tentava Ser forte Com tudo isso Eu tentava ser forte Eu tentava ser forte Eu precisava Sentir a Luana Inclusive as médicos Vieram e tal Que quiseram Tirar ela de mim Eu falei Meu Eu já sou pai Pode ficar tranquilo Inclusive no meu colo Ela faz cocô E eu limpo ela No meu colo Mesmo ali E ali Luana começa Com o tempo Crescer um pouquinho Engordar um pouquinho Sim Mas tudo dentro Da CTI Não era na UTI Era na CTI Né Vai operar Não vai Aquela discussão Com os médicos Nós decidimos Que Luana não operaria Naquele primeiro momento É o coração dela O coração dela O coração dela Por quê? Muito pequenininha Se fizesse a cirurgia Naquele instante Teria que fazer outra Próximo daquilo Sim Então eu falei Pra que eu vou fazer Minha filha passar Por dois traumas Se a gente consegue Segurar um pouco Entendendo melhor Esse processo da Lu Né E aí aos três anos Chega então O grande dia Da cirurgia da Luana Por quê? Luana era bem roxa Porque o coração dela Não relaxava Então ele só contraia Ela não conseguia correr A minha filha passava Dezessete horas do dia Dormindo Nossa Que pai Que mãe Que tem a felicidade E a satisfação De ver um filho Perder tanto tempo Dormindo Ao invés de brincar De brincar De se divertir É a gente fala assim Quem tem filho fala Ah essa Essa criança não para Essa criança não fica queda Exato Mas fica doente Você sente falta Exatamente Das brincadeiras Dela correr Exatamente Exatamente E ali nós fizemos Um acompanhamento Com a Lu No hospital em Cor Em São Paulo Com uma doutora Que faria a cirurgia Da Luana E criou um plano De cirurgia Então O coração da Lu Seria trocado As válvulas Tiraria As carnais E colocaria As válvulas Artificiais Fizemos um plano Né Mas minha irmã A gente se internou A gente se internou No hospital Numa terça-feira No ano de 2011 Tá E eu lembro Que nós estávamos No quarto Nós em três Ali no quarto O telefone toca A recepcionista diz Seu Leonardo Tem umas 25 pessoas Aqui embaixo Querendo subir Para orar Para sua filha Eu falei Como assim Eu estou até arrepiado De falar isso Seu Leonardo Eu não posso deixar Como vou deixar 25 pessoas Subir num quarto Embora fosse apartamento E comportasse Mas é Contra a regra Do hospital É perigoso É perigoso Doença Essas coisas E desci rapidamente Para ver Quem se tratava Lá embaixo Né Então eram nossos amigos Né O pastor André Que era o presidente Da marcha de Campinas Junto com alguns irmãos Da igreja Que a gente congregava Na época Sentiram de Deus De ir lá declarar A vida Sob a vida Da Luana Né E ali se acredita Acredite você A recepcionista Deixa As 25 pessoas Subir Só que Teve Alguns Algumas orientações E entre elas É Orar Assim Do jeito Que eu estou falando Nós oramos assim Senhor Traz vida Traz milagre E oramos baixinho Dessa maneira 25 pessoas Sentindo a presença Do Espírito Santo Dentro daquele quarto Tomando aquele quarto Orando Em voz baixa Sussurrando Pra ser honesto Porque no dia seguinte Na quarta-feira Luana entraria Na cirurgia Sim Eu crie no milagre ali Naquele instante Com aquelas pessoas Em unidade Como diz pra vocês Uma prova que Nós precisamos do outro Um do outro E esses irmãos Estiveram ali Junto com Pessoal da nossa igreja Orando Nosso pai Nossa mãe Todo mundo Assim Mobilizou uma galera Muito grande Orando pela vida Da Luana Porque a gente Acabou lançando A campanha Hashtag Força Luana Na internet E acabou Alcançando pessoas Lá fora Em outros estados Assim Tomou uma proporção Que a gente Não esperava Né A gente não esperava Então pessoas Que a gente nem conhecia Estava orando Por ela Mandando mensagens Estou orando Pela Luana Pela Luana Tá dando certo A cirurgia Tipo assim Nos surpreendeu Sabe E ali então Chega a quarta-feira Vamos pro centro cirúrgico Com Luana E eu levo Luana No meu colo E o O anestesista Tentam tirar Luana Do meu colo E Luana Já sabia Que algo ia acontecer Ela sabia Que ela tava ali Pra alguma coisa Ela sabia Ela sabia Porque ela não queria Sair do meu colo Ah ela Não De forma nenhuma Ela me agarrou De uma maneira Que ela não queria Sair mais Então O anestesista Vem E dá anestesia No meu colo E aí você vê A sua filha Desfalecendo E o olhinho dela Pedindo socorro E ela falando Com a boca Papai Papai Ai meu Deus Irmã Ali começou O meu sofrimento Meu Deus E eles pegam Ela desfalecida Coloca na maca E era assim Muito organizado Eram 20 pessoas Fazendo cirurgia Ao mesmo tempo Em um centro cirúrgico Separados Mas as macas todas Uma do lado da outra Todos deitados E os enfermeiros Saem cadenciados Assim É coisa de filme Nossa Tremendo Um lugar todo branco Com as macas de inox As pessoas deitadas Sobre ela E cada maca Com o enfermeiro Saindo Pra o seu centro cirúrgico Meu Deus Cadenciado E ali vamos Pra recepção Aguardar A cirurgia da Luana Após 18 horas De aflição Na terceira hora Quarta hora Vem fulano Não resistiu Faleceu Eles falam ali Todo mundo escuta Quem tá ali Escuta quem já Eles vinham Nossa infelizmente Fulano não resistiu E você fica aflito Ciclano não resistiu Bertano também Não resistiu E eu ali Clamando o sangue De Jesus Pela vida da Luana Que não chegue Que não chegava Notícia De como ela estava Se deu certo Se não deu Minha irmã Depois de 18 horas Abre-se uma portinha De aproximadamente Uns 40 centímetros Fininha De inox E fala assim Quem é o pai E a mãe da Luana Ai Jesus E quando eu olhei O médico Que apareceu Não era a doutora Que ia operar a Luana Era o presidente Do hospital O doutor Jatene Eu já sabia tudo Sobre ele O pai dele Foi o primeiro médico A fazer a cirurgia cardíaca No Brasil Olha Só falou isso Quem é o pai E a mãe da Luana Aproximamos Não sei sua crença Mas o espírito de Deus Guiou as minhas mãos Lá dentro Glória a Deus Já me fala isso de cara Já me quebra por inteiro E é difícil Um médico falar isso Exatamente É difícil Exatamente Já me quebra por inteiro Ali minha irmã É Deus Eu com os olhos Cheios de lágrimas Falei Mas o senhor É o doutor Jatene Não é? Ele disse Sou eu mesmo Mas a médica Teve um contratempo E como eu sou O presidente do hospital Eu decidi Pessoalmente descer E cuidar da sua filha E aí eu não entendi O porquê Disso E vem agora O porquê Ali ele me explica Rapidamente Todo o plano Feito pra sua filha Foi desfeito E eu fiz tudo ao contrário E me espantou Ele falou Eu não troquei as válvulas Porque a sua filha É uma criança E vai crescer E as válvulas carnais Vai funcionar normal Opa Pera lá Se ela tivesse colocado As válvulas artificiais Ela teria que operar novamente Porque obstrui sempre Cria uma sujeira na válvula E tem que estar trocando Exatamente Isso Ele falou Não fiz isso O sangue sujo Ele sai por um lado Ele é filtrado E ele passa limpo A sua filha Só que o surpreendente Meu Deus Foi que não houve um sangramento Olha Isso não acontece Imagina você cortando um tecido Um coração bem pequenininho De uma criança E não houve um sangramento Foi a mão do senhor ali Meu Deus E falou pra mim Explicou isso tudo E falou Assim que a gente Estabilizar a Luana Assim que a gente Fechar a Luana A gente vai deixar ela direitinho Aí o senhor entra Pra Pra visitar Ok ok E aí ficamos ali Ainda por volta de uma hora Esperando Estabilizar a Luana Mas quando eu entrei Naquele quarto Que eu vi a Luana Parecia um floquinho de neve Tão branquinha Tão branquinha E eu chorei tanto Tanto Porque a visão da minha filha Era da cor dessa planta Roxa Violeta A minha filha era dessa cor Por causa do problema do coração Por causa que a cardiopatia dela A tetralogia de falou É conhecida como Uma doença do bebê roxo Ah sim Você tá entendendo? Porque não circula O tanto de oxigênio O sangue Sim, sim É verdade Entre todos os fatores O bebê fica roxo Sim E quando eu vi a Luana Branquinha Branquinha E eu chorei Agradecendo a Deus Pelo milagre conquistado Porque Deus tinha duas formas De curar a Lu Ou ele enviara um anjo E tocara na minha filha E curava ela Ou como ele fez De enviar um médico Que foi um anjo também E curou a minha filha também Glória a Deus Sabe? Eu já sabia disso E ali minha irmã Luana Começa a sua saga De problemas O coração Por três anos Acostumado Num ritmo De uma maneira Ali teria que Reaprender Abater a bater de novo Né? Isso E a Luana Começa a desenvolver Uma febre De 42 graus Que não passava De forma nenhuma Com medicamento Com exame Não passava A febre da Luana E aí Os médicos Sem saber o que fazer Colocam Luana Deitada Em uma manta térmica Como uma mantinha De gelo Para que a temperatura Do corpo Não prejudicasse O cérebro dela Porque estava Muito quente O problema Desconvulsão Né? Entre todas Essas coisas Né? E ali notando Que Luana Estava com esse problema Eu levanto Luana Da manta Coloco um cobertor Por baixo Da Luana Luana descansa Luana estava tendo espasmos O que é espasmos? Ela Em coma Sim O corpo dela pulava Quando eu levanto Luana E coloco o cobertor embaixo Luana Fica imóvel Então estava sofrendo E ali Há uma discussão Com o médico Com o enfermeiro Porque eu sabia Que estava acontecendo Um erro ali Sim Sabe? Dentro daquele ambiente O ar condicionado Já era muito 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 gelado E ela não se esfriava E mais a manta de gelo O corpo humano Não resiste A essa temperatura Né? Esfria logo Né? E aí, minha irmã Sim Eu não ali no quarto Com ela Num hotel Ao lado do hospital Recebo uma ligação De um pastor amigo nosso Que me desafia A fazer um propósito A chamar a atenção De Deus Para mim E eu achava Que a minha consagração Que o meu jejum Que eu fazia Das sete da manhã Às oito da noite Era o suficiente Sabe aquele famoso Que a gente pensa De fazer o café com leite Tá ótimo? Não é assim E daí ele me desafiou Ali na passagem De Josué Quando O Espírito Santo Quando Deus envia Um anjo no deserto E aparece pra ele E fala Dá uma volta por dia Em silêncio E no sétimo dia Sete voltas Cantando Tocando Orando Falando Que os muros Vão ruir E você vai conquistar A intransponível Jericó Glória a Deus Não é isso? Isso mesmo É a Bíblia que fala Não sou eu Que estou aqui Sim Sim E eu peguei Eu captei Essa mensagem Falei Eu vou fazer um ato profético Nesse hospital Eu vou lá pra frente Vou dar sete voltas Em voltas do Incor Cantando Orando Em voz alta também Não importam Se vão me chamar de louco Se eu vou ser louco Não interessa Eu preciso do meu milagre Eu vim buscar o meu milagre Eu não vou desistir Da vida da minha filha Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus E lá vai o Léo Pra frente do hospital E pra quem não conhece O Incor Ele tem quatro quilômetros E meio de extensão Ele abrange uma parte Da Avenida Paulista Em São Paulo E pega toda a parte do bairro Quatro quilômetros e meio E eu fui pra lá Minha irmã Num sol de quarenta graus Coloquei uma camiseta Um tênis E fui pra lá Orar e cantar E tá lá o Léo Primeira Volta Segunda Volta Terceira Volta Na quinta volta O diabo se materializa Na vida de um mendigo Que está jogado Na sarjeta Ele dá um pulo Sobrenatural Que eu nunca vi Na minha vida Uma pessoa Que está com a cara Na parede Com o rosto Voltado pro chão Pular Pular Com aquela rapidez Daquela maneira Misericórdia Eu vi que era o diabo Porque ele riu da minha cara E disse Você não vai conquistar O que você está buscando Olha o que ele me fala Meu Deus Ele nem sabia quem eu era A pessoa Mas o que estava nele Me conhecia Sim E ali eu o repreendi Em nome do Senhor Jesus E continuei dando as voltas Pra conquistar a minha vitória Pra roer os muros De Jericó E lá eu fui Na quinta Na sexta Na sétima E o Léo Parecia o que? Um pimentão Meu irmão Num sol de 40 graus Eu fiquei vermelho Queimado Mas dentro de mim Acreditava na minha vitória Eu sabia Que eu ia subir Ali naquele quarto E quando eu entrasse Eu olhasse a Luana ali Ela ia ter melhorado De alguma maneira E ali o Léo sobe E quando eu chego Dentro daquele quarto A médica se aproxima E fala A sua filha piorou E eu Mas o que houve? O coração da sua filha Parou de bater Por oito minutos E nós não sabemos Se a sua filha tem sequela Porque ela está em coma A gente não sabe Não responde A sinais A gente não consegue Fazer testes Pra saber Se ela tem Sequela ou não Eu não sei Se você acredita em Deus Mas ora Porque é só ele Que pode fazer um milagre Na vida da sua filha Naquele momento Eu, Léo, homem Queria indagar o Senhor Por que comigo aquilo? Por que comigo? Mas eu lembrei Que a Bíblia diz Em tudo dai graças É quando tem E quando não tem É quando está bom Mas é também Quando está péssimo E ali eu fecho Os meus olhos A beira da maca Olhando a Luana Desfalecida Eu fecho os meus olhos E falo assim Pro Senhor Senhor Não é o que eu queria Falar pro Senhor Nesse momento Mas eu te agradeço Porque a minha filha Piorou Senhor Que se ela piorou Foi porque o Senhor Permitiu isso E eu quero louvar O seu nome por isso Obrigado Amém Você tem uma fé Minha irmã Eu não tinha pra onde correr Meu Deus Porque é ali dentro Num leito do hospital Que você entende Que você é um miserável Sim Que você é um reclamão Que você reclama De tudo Que você tem mais Do que você precisa E merece Ali eu vi a pessoa Cinco anos Com filhos numa maca Sem levantar Ali eu vi a mãe De Pernambuco De Bahia De lugares longes Deixando suas vidas De lado Não tinham o que fazer Com seus filhos Vegetando em cima De uma cama Meu Deus E Deus tratando No meu caráter E me mostrando Como eu era miserável Naquele momento Minha irmã Eu saio do quarto Arrasado Devastado E vou pra hotel Chorar Porque eu não tinha o que fazer Por que que eu não tinha o que fazer Porque A minha mão As minhas posses A minha posição Não traria a minha filha de volta Não depende de você Você pode dar tudo Até a sua vida Você não consegue trazer O seu filho de volta Se não for a mão do senhor ali O médico nada pode fazer também E eu entendi isso E ali no quarto Precisando voltar pra Campinas Falei Vou pra Campinas hoje Já tinha gastado Todo meu dinheiro Com hotel Com lavagem de roupa Pra me manter Todo aquele tempo ali Nós ficamos Quarenta e cinco dias Naquele Naquele local ali Junto com a sua esposa Quarenta e cinco dias A gente volta pra Campinas Acredite Quando entro no carro Pra voltar pra Campinas Me vem uma paz No meu coração Sub-humana Impossível de descrever Não parecia que a minha filha Tava à beira da morte Lá dentro do Incor Eu estava com uma paz E com um regozijo De felicidade De que tudo estava bem De que tudo estava ótimo E comentei Que não conseguia entender O que eu estava sentindo E testificou nela também A gente volta pra Campinas Faz a mesma oração Do dia anterior Obrigado pela piora Nós não merecemos A sua graça Nós não merecemos O seu milagre Mas por amor A vida dela, Senhor Cura a Luana Se for da sua vontade Eu pedi a Deus Que não a deixasse Numa cama sofrendo Isso eu pedi Sim Mas que se fosse Nenhum propósito De ganhar vidas Curasse a Luana Sexta-feira Sábado Dia seguinte Retornamos pro Incor Quando eu entro Dentro do quarto E Luana escuta a minha voz Levanta E fala Papai, papai Papai, vem E me chama Ali o milagre do Senhor Se fez presente, minha irmã Aleluia Deus é maravilhoso Exaltado seja seu nome, Senhor Glória a Deus O Senhor merece toda a honra E toda a glória Toda a honra Ali Léo cai de joelhos E só sabe chorar Nada mais que isso Só chorar E ali Eu me aproximo da maca Passo a mão nos fios Pego Luana no colo E sento Coloco no meu colo E os médicos Doidos comigo Jamais poderia fazer isso Aliás, não aconselho ninguém a fazer isso Mas era um momento Forte meu Com Deus ali na hora Você sabia que estava acontecendo ali A Luana estava com um dreno no coração E com um dreno na lateral Drenando o pulmão dela Tomo Luana nos meus braços Coloco no meu colo E falo assim, ó Pode descansar com o papai Está aqui Jesus te curou Pode dormir Pode dormir, filha E fiquei balançando E ela apagou de uma forma Que eu erguia o bracinho dela Fazia isso aqui, ó Meu Deus Para você ter ideia Como ela estava sofrendo Sim Então quando as pessoas falam que Alguém em coma não sente nada É enganoso Porque a pessoa está sofrendo ali E Luana dorme Eu choro ainda mais Agradecendo a Deus Os médicos espantados Com o que aconteceu Já que Não tinha sedação Não tinha medicamento Luana não acordava do coma E simplesmente Num estalar de dedos Luana acorda O médico reconhece O milagre de Deus Deus fez ela acordar, né? Deus fez ela acordar Você entende? E aí o que veio na minha cabeça? O Espírito Santo me ministrando Você não reclamou Você agradeceu Muitas pessoas que estão aí em casa Não recebem a bênção Porque murmuram Porque reclamam Você que está em casa Passa a agradecer mais Passa a agradecer a Deus Independente do momento Que você esteja vivendo De dor De luto De falta Agradece a Deus no pouco Que Deus vai te acrescentar no muito Glória a Deus E ali A Luana começa a melhorar Começa a melhorar O seu estado cronológico Seu estado físico Começa a comer Começa a fazer todas As necessidades Tudo certinho Porém, meus irmãos A febre de 42 graus Não passava E os médicos Revirando Luana De cabeça pra baixo E Luana Não encontrava Não encontrava Não encontrava, minha irmã Fala pra mim Que absurdo é esse Uma medicina Que não descobre De onde vem uma febre A gente fica meio Desesperado Fica Com raiva também Pra gente entender Que não é tudo Que depende de nós A gente fala Ah, mas é médico O médico tem que resolver Tem que É, minha irmã É Pois ali A Luana Deixa a CTI Passa pra UTI Após alguns dias Sai da UTI E vai pro setor De recuperação Que é o quarto E ali no quarto Eu com ela Já Dormindo vários dias Luana só dormia Encostado no meu peito Por quê? Com o trauma De quando os médicos Aproximavam Pra manipular ela Eles não conseguiam Enxergar Ela tá traumatizada Ela tá com dreno Tá doendo Não conseguiam enxergar assim Então Vinham E mexiam E ela tava traumatizada Com as dores Meu Deus Você entende? E eu dormindo com Luana Três horas da manhã Na maca O Senhor Jesus Me desperta De repente Sabe quando você tá apagado E abre os olhos De repente Assim Pum Sabe isso? Sim, sim E o Senhor falou Sai da cama Sai da cama Devagarzinho Eu fui me afastando E Luana deitada Eu encosto no batente Da porta E começo Observar A Luana dormindo E começo a analisar Os seus pés Sua perna E começo a olhar O corpinho dela ali E falando com o Espírito Santo E falando com Jesus Falei Deus O Senhor não é um Deus Que faz milagre pela metade A pior etapa Nós passamos Luana acordou do coma Luana tá com o coração Super bem Mas e essa febre Que não nos deixa Tomar posse Do nosso milagre Por completo Me mostra O que tá acontecendo Porque nem os médicos Estão descobrindo Minha irmã Incrivelmente Eu te falo Eu analisei A Luana Quando chego No rostinho dela Eu vejo Um estente Que ela tinha Na veia horta Quando ela Quando ela internou Naquela terça-feira Que eu te contei lá atrás Ela colocou Esse estente aqui Que é uma microcirurgia De 10 centímetros Um tubo Que entra dentro da horta Para não correr o risco De escapar Caso a criança mexa Ou brigue Na hora de tomar Uma medicação E aí eu apertei Rapidamente o botão Para a enfermeira vir Porque Jesus me falou Que era aquilo Que tava dando febre nela Ux Esqueceram de tirar isso? Não Mas precisava ser trocado E não foi Ah, trocar Você tá entendendo? Eu tô entendendo E aí, minha irmã Eu pedi pra enfermeira tirar Ela não podia tirar Ligou pra médica A médica veio correndo De madrugada pro hospital Chegou no hospital Brigou comigo Porque não quis tirar o estente E eu falei Que queria que tirasse Porque eu tinha a convicção Que Jesus falou comigo Que era aquilo Sabe? Eu tinha certeza E é então Onde ela me explica Que se tirasse Era 10 centímetros Pra dentro Que a Luana Ia sofrer Porque não podia Dar anestesia Pra colocar Eu falei E eu prefiro Que a minha filha Passe por isso Se não for Mas eu sei que é Porque o Senhor Jesus Me falou que era isso Senão Jesus Não ia me fazer Paralisar ali E avistar aquele Aquele acessório Que estava na minha filha Eles não entendem, né? Sabe, minha irmã? Acho que na hora Ele fala Nossa, é louco E ali Então ela pede o bisturi E quando ela corta O ponto Sai muito Inflamado Infeccionado Lá dentro Infeccionado lá dentro E ali Luana Fica super bem E a gente sai do hospital Como um troféu Com ela nos braços Carregando ela assim Glória a Deus Deus é grande Deus é de milagres Sabe? E hoje Luana Meus irmãos Tem 11 anos de idade E pra honra e a glória dele O testemunho dela Tem ganhado vidas pro Senhor Glória a Deus E ali se concretiza Mais um milagre Amém Na vida do irmão Léo Glória a Deus Hoje Luana tem 3 anos E eu falo com o maior orgulho Que dali Saiu O louvor Que eu estava no deserto Eu estava no deserto No deserto não tem água No deserto não tem sombra No deserto não tem nada Só areia e vento E um sol escaldante Mas no meu deserto Ia florescer Embora Alguém não acreditava Alguém achava Que Luana ia falecer Assim como O inimigo Usou a boca da médica Pra declarar Que Luana ia falecer Eu sabia que no meu deserto Ia florescer Ia ter água Ia ter sombra Glória a Deus E ali a gente coloca Meu Deus Abriu a porta Pra mim A minha Aleluia Tô até emocionado De cantar Até emocionado A minha prova Chegou ao fim E quem me viu chorando Agora está notando Alegria em mim Meu Deus Meu Deus abriu a porta Do céu Estou sentindo O gosto Do meu Que a Bíblia me ensinou E agora confirmou Que vale a pena Ser fiel Glória a Deus Aleluia Aleluia Que lindo louvor Aleluia Jesus é maravilhoso Glória a Deus Deus é bom Aleluia Na época da cirurgia Que aconteceu tudo isso A Luana tinha 3 anos 3 aninhos de idade Quando a gente decidiu Fazer isso Foi uma decisão muito difícil Não foi fácil Só que eu pensei Do que vale ter uma filha Sem saúde Do que vale não fazer essa cirurgia E minha filha ficar 18 horas dormindo Ao invés de estudar Ou brincar Como ela amava Brincar de boneca E ela não tinha condições De fazer uma corrida De 3 metros 4 metros Que ela Se cansava muito Foi onde veio No meu coração Assim ó Que Deus Ele chama Os corajosos Quem tem coragem Deus gosta de quem tá lá Na frente do exército Batalhando Guerreando Tomando bordoada Pedrada Calúnia Entendeu? Espadada Isso mesmo É esse que Deus chamou E eu falei Eu vou correr o risco Se Deus levar É permissão dele Mas eu quero que ela tenha Uma vida melhor Caso dê tudo certo Mas vai dar tudo certo Glória a Deus Como a irmã me perguntou Mas o irmão Era convicto Ou se fazia de forte? Claro Eu tinha convicção Que daria certo Só que vão acontecendo Coisas Que nos esmorecem Sim Até o mais forte Esmorece Sim Sabe por quê? Porque não tem um pai Uma mãe Que não dê toda a riqueza Do mundo Pela vida Ou pela saúde De um filho Não existe A Bíblia diz Pode um filho pedir um pão E dar uma pedra Pode isso? Não existe Não, não, não Entende? Isso é verdade Ali vendo a minha filha No leito Eu falava com Deus Eu daria a minha vida Deus leva a minha vida Troca a vida dela Pela minha Coloca isso em mim E foi ali Naquela beira Minha irmã Que eu tomei A decisão A melhor Decisão Da minha vida Eu não tinha Te falado isso Senhor Se o senhor Curar minha filha Eu vou parar De cantar na noite Você fez uma promessa Mesmo amando Mesmo tendo Vivendo Tendo vivido É um voto Eu fiz uma promessa Uma promessa Uma promessa Eu falei pra Deus Que se ele curasse Minha filha Porque a Bíblia diz Que é pra gente Fazer prova de Deus Você que tem galardão Com Deus Você que anda Em retidão A Bíblia não fala? Faça Prova dele Tá escrito na Bíblia Não sou eu Que tô inventando Meu irmão Eu fiz uma prova Com Deus Se ele curasse Minha filha Eu ia usar O meu talento O pouco Que eu sou Pra servir Ele E ali As coisas Começaram a acontecer Glória a Deus O Léo Não está aqui De bobeira Não está aqui De graça Não Eu tô aqui Porque Eu escolhi Seguir Jesus Então irmão Você quer falar algo Pra essas pessoas Que estão aqui assistindo Irmão e irmã Que estão assistindo Sobre mães Que tem filho Internado Na UTI Que tá sem força Sem fé Né Medo Também E como você já passou Por isso Né Aí se você quiser Falar algo Também Tenho algo a compartilhar Pode falar Fica à vontade A única maneira De você alcançar O seu milagre É orando Você precisa orar Nós erramos Quando a gente Quer contar Os nossos problemas Por mão A Por mão B Por mão C E a gente Acaba se esquecendo Que quem realiza Que quem cura Que quem faz Nos escuta Dentro do nosso quarto Com a porta fechada Ou onde você estiver Seja onde você estiver Hoje Em nome de Jesus Na sua pouca força Creia que o Senhor Vai conceder O seu milagre Mas você precisa buscar Você precisa crer Porque o seu milagre Começa Quando você abre Os seus lábios E começa a declarar É aí que o seu milagre Começa a acontecer Declare isso Em nome de Jesus Aleluia Glória Tem uma palavra Aqui Em Jeremias 33 Que você Falou Clamas a mim Eu responderei E te revelarei Coisas grandes Insondáveis Que você não conhece Lucas 1 37 Pois nada é impossível Para Deus Aleluia Glória a Deus Crê irmão É isso aí Que a cura vai vir Em nome de Jesus E Deus vai fazer milagres Glória a Deus Assim como alcançou O meu lar A minha vida O seu Vai alcançar O seu Vai alcançar Quem está lá Do outro lado também Eu creio Então creia também Irmão E irmã Profetiza né Profetiza Glória a Deus Aí sua filha Foi curada Graças a Deus E aí a gente Passa então A ministrar o evangelho Onde Deus nos mandar Levando o que? Esse testemunho de vida Até ali O que Deus tinha feito Antes De Luana E após Cirurgia de Luana O que Deus fez Muitas vidas Já se renderam Aos pés do Senhor Através do testemunho Da Luana Muitos Porque A maioria das pessoas Tem problema físico Sim Seja no No corpo No coração E quando a gente Fala dessa cura A gente remete também A uma cura espiritual Sim A algum lugar Que ninguém vê A algum lugar Que é escondido Mas a palavra Diz que antes Que a palavra Chegue na nossa boca Ele já sabe O que a gente vai falar Glória a Deus Então ele conhece O seu coração Sim Ele sabe O que você está sentindo O que você está passando Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E eu perguntava Para o irmão Que você falou Agora você é Compositor Cantor Glória a Deus Conta um pouquinho Sobre isso Isso é uma coisa Que eu sempre tive A vontade De externar Situações Que eu passei Da minha vida Embora antes Disso tudo Ter acontecido Eu já ter escrito Músicas seculares Por momentos Da minha vida Como Pessoa Comum Ou como Artista Ou Eu sempre Externei isso Sim E quando isso Aconteceu Essa batalha Que nós Enfrentamos Eu não poderia Deixar De externar Em forma De canção O que Deus Tinha feito Porque A palavra Ela cura A palavra De Deus Ela transforma E o louvor Quebranta O coração E aí Eu pedi A Deus Algo que Abrisse O coração Das pessoas Sabe Aquele coração De rocha Aquele coração Duro Eu falei Que o Senhor Me desse Uma canção Que penetrasse Esse tipo De situação E aí Foi aonde A gente Começou A escrever Os louvores E gravar E trabalhar Em cima Disso Que o Senhor Deu pra gente Como Como canção E foi onde Eu fiz esse Esse louvor Que Que eu cantei Um pedacinho Pra vocês Foi logo após A sua filha Foi no hospital Foi no hospital Que eu comecei a escrever Porque eu me sentia Num deserto Eu falava Eu tô num deserto Não dependo De ninguém Mas eu dependo De Deus E lá me remete A passagem Né Quando aquela Aquela mulher Vai pro deserto Com seu filho E deixa ele lá Pra morrer Né Sim E aí Quem salva ele A graça de Deus A graça de Deus Porque não é do jeito dela Por ela não ter Na época não tinha o que dar Pra comer pra ele Jogado a própria sorte Eu estava assim Lançado a própria sorte Mas eu precisava Do milagre de Deus E foi onde a gente Começou a escrever Todo aquele processo Que a gente passou Glória a Deus E desde então Não paramos Passa por uma provinha O irmãozinho Pisa no calo ali E aí a gente Vai escrevendo Escrevendo E qual é o louvor Que tocou mais No teu coração Que você compôs ali Escreveu Minha irmã Até hoje Né Que pergunta interessante Muito interessante Porque após toda Essa situação De milagres De conquista De jornada De caminhada Eu caio Em um momento Em uma depressão Por diversas situações De minha vida E coisas que eu tinha Dentro de mim Não resolvidas Me joga em cima De uma cama Por meses Com depressão Nível 5 Nível 5 Ele tem níveis Tem níveis de depressão Então a depressão Tem níveis Eu cheguei Num ponto Assim Tão Drástico Que eu fiquei 50 quilos A menos Do meu porte Eu pesava 120 quilos E eu caio Para 80 quilos Foi bem complicado A ponto de Pensar em tirar A própria vida De não enxergar Uma solução Não enxergar Que novamente Eu ia conseguir viver Que eu ia me levantar Que eu ia Cuidar da minha casa Que eu ia cuidar Da minha família Ou que eu ia tornar Fazer a obra de Deus E não busquei Essa ajuda Em Deus Tem essa E como começou Essa depressão Porque Sempre tem algo Mesmo que a vida Este seja maravilhosa Porque tem muito Como ele falou É nível 5 Mas tem vários tipos De depressão Irmão Às vezes você tem Tudo na vida Tem dinheiro Tem casa Tem carro De repente Você está depressivo Sim Né Essa tristeza Em mim Ela começou a desenvolver Quando eu e minha esposa Perde uma empresa Que nós tínhamos Quando a gente Começa A sentir A nossa posição Abalada Quando a gente Começa a entender Que nós não somos nada Então começou Já nas perdas Nas perdas Nas perdas É Nós perdemos É O terreno A casa O carro E vamos perdendo as coisas Né Que a gente É muito materialista E dá muito valor A coisas que a gente conquista E Deus Ele não divide a glória dele Com ninguém Sim E muitas vezes Nós idolatramos O nosso carro Muitas vezes Nós idolatramos A nossa casa Filhos Marido Esposa E era isso Que o irmão Léo fazia Mesmo sendo religioso Hoje eu não sou mais religioso Hoje eu sirvo Jesus Glória a Deus Não uma religião Sim Mas então religioso Né Pensava Na tristeza De chegar nos lugares Que a gente frequentava E não ser mais Aquilo que a gente Pensava ser Né A gente não era nada Mas pensava ser Pensava né E me entra uma tristeza Absurda Dentro do meu coração Uma tristeza que não passava Eu só chorava Eu só sentia a vontade De chorar Chorava o tempo todo O tempo todo chorando De soluçar Chegava na porta da igreja Chorava Chegava na porta de casa Chorava Chorava Só chorava Nossa Entendeu? Sim E aí eu procuro um médico E tenho um diagnóstico Que tem depressão Né Ali ele me receita Um tratamento Buscar uma ajuda Inclusive Exercícios físicos Pra ajudar A ocupar a mente Sim Mas você chegou A tomar remédio? Não quis Não quis Tudo que o médico Me receitou Eu não fiz Então Aí eu vou Toco nesse assunto Pois é Então A gente que tem depressão Tem vezes que a gente Quer ser curado Por nós mesmos Não quer tomar remédio Mas Deus Ele capacitou os médicos Né Pra estar cuidando de nós Não é que É necessário Demais É necessário tomar remédio Demais E Deus Deus primeiro lugar Porque ele é o médico Dos médicos O que o médico Não pode fazer Deus faz Então você Precisa Ir no médico Começar a se tratar Tomar remédio Né Mas o caso do irmão Já foi um pouco Diferente Né Cada um é diferente Então Ele já não quis Tomar remédio Né E aí eu fiquei Em cima de um leito Né Eu fiquei em cima da cama Sofrendo bastante tempo Sofri meses Quatro a cinco meses Sofrendo Com cinquenta quilo a menos Pele e osso Eu fiquei pele e osso A minha esposa Tá aqui Ela pode comprovar isso E eu Vocês tem o material meu também Vocês viram como eu fiquei Sim Vimos sim Eu fiquei Não comia Não me alimentava Não levantava Não sentia vontade De perspectiva nenhuma Nem sequer De dar um abraço Ou um beijo Nas minhas filhas Nenhuma delas Eu só enxergava A minha situação O que eu tava vivendo A ponto de Querer me matar De querer Dar cabo da minha vida Você chegou nesse nível De querer tirar Cheguei A própria vida Porque eu não enxergava Uma solução pra mim Sim Não vinha na minha cabeça Se levanta Troca a semente Batalha Luta Eu fraquejei Confesso Eu sempre fui Um homem autossuficiente Na minha vida Eu jurava E Era convicto De que eu não precisava De ninguém Pra nada Eu queria Eu conquistava Batalhava Adquiria Não tinha Aquela comunhão De eu preciso De você E você Precisa De mim E nós Juntos De Cristo Não tinha unidade E o que o papai Queria me mostrar ali Tratando meu caráter Fazendo eu entender Que não Você não é autossuficiente Léo Você precisa Depender de mim Você precisa Depender da minha graça Assim como o povo De Israel Saiu do Egito Eu precisava Ser assim também Depender Do cuidado De Deus Sabe E ali naquela cama Sem perspectiva Com a cabeça Assim Não conseguia Pensar Em nada Não existia Uma solução Com o meu sentido Com Tudo travado Paralisou A minha vida Sabe Paralisou Com o rosto Na parede Eu entreguei A minha alma Nas mãos De Deus E pedi Que ele me Levasse embora Nossa Eu fiz essa oração Você fez a oração De Deus te levar Embora Senhor Eu não aguento Mais sofrer Nossa Você não pensava Assim na sua filha Na sua esposa Não conseguia Não tinha controle Não consegue Você não tem Essa percepção Você não tem Domínio do seu corpo Você não tem Domínio das suas atitudes Você não tem Domínio dos seus pensamentos Como eu te disse O inimigo Me aprisionou Ele aprisionou O Léo O Léo Que era cantor O Léo Que era compositor O Léo Que conquistara Tantas coisas Com a música Sequer lembrava Que era cantor Um dia Sequer lembrava Que pisou num palco Ou num púlpito Ou Sequer lembrava disso Eu nem lembrava disso E aí então Eu oro a Deus Dessa maneira Minha irmã Senhor Entrego a minha alma Nas suas mãos E te imploro Me leva daqui agora Eu quero morrer Nossa É sério É muito sério Irmão Você era muito apegado Com os bens materiais Você acaba sendo Pela dificuldade Tem gente que não é tanto Mas tem pessoas Que esquece de Deus Demais Demais Ali Até escrevi um louvor Depois vou até cantar Um pedacinho pra vocês Escutarem falando desse momento Que fala Que o dinheiro Que os bens Que a posição Ela me levou pro topo Mas ao mesmo tempo Fez eu me sentir sozinho Solitário Mesmo tendo uma esposa Maravilhosa E companheira Que sempre foi e é Na minha vida Não conseguia enxergar isso Sabe? E Deus usando a vida dela O tempo inteiro Sob mim Ungindo Com um óleo ungido Minha cabeça O meu corpo Minhas pernas E falava Declarava Você vai levantar Você vai ser curado Você vai ser curado Minha irmã Ela passou meses Cuidando de mim Orando O tempo todo Pela minha vida Sob imposição de mão Com óleo ungido Sim Chamando Declarando Você vai ser curado Em nome de Deus Ela não saia do seu lado Nunca chegou em mim Em cima da cama E disse Está faltando comida Como a gente vai pagar a conta Como vai por gasolina no carro Pelo contrário Sabe aquela palavra? Está tudo bem Deus está cuidando Fica tranquilo Melhora Levanta É É o que nós precisamos De ânimo É uma pessoa vir E te dar a mão Por isso que fala É melhor Dois do que um só Porque um Se um cair Outro levanta É isso mesmo Hoje Eu entendo O que Deus diz Quando ele fala Que o homem que encontra Uma ótima esposa Encontra o tesouro Está ali É maravilhosa É uma mulher de Deus Glória a Deus Eu falo que é de Deus Não só por isso Mas pela educação Sim E porque teve um coração Com paz Crente Que Jesus Cristo Ia me curar Glória a Deus E quando eu fiz essa oração Entregando a minha alma A Deus Eu apaguei Porque eu tinha isso Eu estava sofrendo Além da depressão Eu estava sofrendo Com uma bactéria No estômago Que estava me comendo Por dentro E eu não sabia E eu passava muito mal Só vomitava Vomitava várias vezes No dia E tinha Contraído A Diabetes Nossa Tipo B Tipo 2 Porque você não comia ali Naquele estado Assim não se alimentava Direito A situação Me fez adoecer Adoecer Sabe A situação Me fez adoecer Ali E em um dia A beira da morte Minha esposa me leva Para o hospital A beira da morte Por que a beira da morte? Porque eu estava definhando O meu corpo Eu tenho 1 metro e 87 de altura Eu aparecia que eu tinha 90 centímetros Encolhido Definhando E ela preocupada pelas dores Que começou a aparecer No meu corpo Por conta dessas enfermidades Ela me levou para o hospital De novo E lá o médico fala Assim Eu não entendo Como você não faleceu Não entendo Por que? Porque O medicamento Que eu passei A tomar Da diabetes Começou a secar A água do meu organismo Ah Entendi E os meus órgãos Estavam colando Sem hidratação Falou tudo Nossa E a gente não sabia disso Sim Minha irmã A gente está aqui Pela misericórdia de Deus Tem gente que por muito menos vai E Deus me permitiu Passar tudo isso Tratar o meu caráter Tratar o meu caráter O objetivo de tudo isso De Deus em mim Foi dar uma ajustada No irmão Léo E mostrar Que o irmão Léo Não era invencível Que o irmão Léo Não era o melhor De todos E precisava sim Dos outros Entende? Isso mesmo Dali pra frente Dali pra frente O Senhor ministrou No meu coração Assim ó Dá atenção A sua saúde Cuida de você Me fez enxergar A minha família Me fez enxergar A minha casa Não as coisas Os momentos Sabe? Sim Porque quando a gente Faz um churrasco Em casa Eu fico triste Quando eu vejo aquelas pessoas Saindo desesperado Pra comer o churrasco Porque o objetivo Do churrasco Não é comer É a comunhão Com a sua família Aquela alegria De ter todo mundo reunido O comer É a consequência Devagar Não o desespero De acabar com tudo É o momento É o momento E Deus começou A trazer isso Na minha vida O momento Com meu pai O momento Com a minha mãe O meu pai e minha mãe Cuidou muito de mim Junto com a minha esposa Eles foram os únicos Que foram em casa Tá? E eu nunca recebi Visita de amigo De ninguém De ninguém Nesse deserto Que você se encontra Você espera A ajuda dos outros É Você não tem ninguém Sabe por quê? Porque é um momento Seu e de Deus E lembre-se O deserto Não é lugar de moradia É passagem Passa Ensina Te muda Glória a Deus Sabe? E aí Deus começou A me tratar desse jeito E ali eu Ainda doente Com a depressão Ruim Com o meu corpo Muito debilitado Tá? Sim Muito debilitado Não conseguia fazer nada Não conseguia levantar Não conseguia atender a agenda O Léo Repito Nem lembrava Que foi cantor um dia Meu Deus Nem lembrava Que estudou pra isso um dia Sabe? Sim Depois Que o Senhor começou A me trazer as memórias Na minha cabeça Das coisas que eu já tinha vivido Sabe? As coisas que eu Que a gente caminhou E assim o Senhor foi me Me moldando Vamos dizer Dessa maneira Então E como O irmão foi curado Dessa depressão? Inusitado Porque as pessoas pensam Que a igreja É o lugar dos bonzão Que é o lugar De quem não precisa De Deus Que é o lugar De quem não precisa De nada Aliás E a igreja É uma UTI E foi na UTI Que eu fui curado Houve um evento Na igreja Que O meu sogro É pastor E a minha esposa Insistiu muito Pra que eu fosse A esse evento E eu Debilitado Não conseguia Sequer ficar sentado Meus ossos Eram muito aparentes Então doia muito Tá bem magro Demais Demais Assim É absurdo Só pra você ter ideia Aquele material Que eu enviei pra vocês Eu fiz uma postagem No meu Instagram Há cinco dias atrás Eu recebi mais de mil Mensagens De pessoas questionando Se eu estava doente Daquele jeito Porque nós passamos Em silêncio Quietos Dentro de casa A gente não saiu Dando alarde Às pessoas Que o Léo Estava com depressão Era só a sua família A gente passou calado Sabe E pra honra e glória Do Senhor Eu aceitei o convite Da minha esposa Que por mais uma vez Foi usada por Deus Pra me levar Até esse local E quando chego Nessa igreja Tem um pastor Ministrando a palavra E contando Que já era um milagre De ele estar ali Que ele tinha sofrido Um acidente Tinha sido perfurado Seus olhos E o seu cérebro Que doia muito Que ele fez várias cirurgias Mas ele era muito Feliz por estar vivo Glória a Deus E ali já começa A me tocar Mesmo com dor Mesmo ruim Ele prende a minha atenção E olho ele Diferente Não era mais um Ministrando Como tantos vê Sim É E ali Inusitadamente Ele pede Pra que eu fique em pé Pra que eu olhe pro alto E fizesse esse ângulo Com as minhas mãos Olha Assim E repetisse algumas coisas Que ele estava falando Que Deus estava curando Alguém da depressão Ele não me conhecia Ele nunca me viu E eu pensei Será que é comigo? E ele falou A pessoa pensou Será que é comigo? E ali eu repeti Tudo que ele mandou eu falar Em um momento ele disse Se abraça Eu me abraço Quando solto Já senti que eu tinha mudado Por dentro Que eu tinha sido curado Que aquela vontade De ficar prostrado Sentado Deitado Eu já não sentia mais aquilo Pelo contrário Aquele bloqueio Que eu tinha na minha mente Tinha sumido Eu já comecei A minha mente começou a funcionar Em uma velocidade Pensando No que eu poderia fazer Para mudar aquele momento Que eu vivia Olha para você ver Como a minha mente Estava aprisionada Tá Olha para você ver Como a minha mente Estava aprisionada Até então Mesmo indo no evento Eu não conseguiria Por mim mesmo Pensar Em alguma solução Para o meu estado Para o meu momento E após essa oração A minha mente Funciona Que nem um Turbilhão Assim de coisas Sabe? Sim Destravou Muita gente Muita gente não acredita Que está aí Nossa Mas foi tão rápido Foi Foi assim É assim que eu fui curado Deus faz da maneira que ele quer Assim eu fui curado da depressão Isso Faz Da maneira que ele quer A hora que ele quer Que é o momento certo Dali para frente Minha irmã A minha vida foi transformada Transformada Ali nós passamos A orar diferente Outrora Oramos Por riqueza Ou por bens Ou por prosperidade Que não é errado Nós termos isso Não Sim Mas eu e a minha esposa Conversamos E Decidimos Com toda a experiência Que a gente tinha adquirido Cansamos De remar Contra o cas A gente passou A orar Pelo nosso Propósito De vida Qual propósito O senhor tem Para a minha vida O que o senhor Quer para a minha vida Fala comigo Você sabe O que Deus falou? Silêncio É também Uma resposta Eu entendi Que era cuidar De almas Que era Correr com almas Que era Quando alguém Grita socorro Você não arrumar Um compromisso Mas ir lá Socorrer aquela alma Pois a bíblia Fala A bíblia fala Que mais vale Uma alma Do que o mundo inteiro Entende? O cuidado Que Deus tem comigo O cuidado Que Deus tem com você Minha irmã Com a sua família É muito grande Sabe? É Então eu e minha esposa Passamos a entender E aceitar Esse chamado Aceitar Tem diferença De você saber E aceitar Eu sei E aceitei Né? E hoje nós somos Muito Felizes Por Trilhar O nosso caminho Dentro do nosso propósito Glória a Deus Que maravilha Não é uma empresa Não é uma riqueza Não é Não É um propósito De curar Pessoas Glória a Deus Dentro desse propósito Que eu passei Me curando Da depressão Vieram ofertas Pra retornar À noite Com estrutura Com ônibus Com som Com empresário E você sabe O que eu falei? É pra Jesus? Não Então eu não vou negar Jesus Eu recuso E passei A trabalhar Pro Senhor Então hoje a gente Ministra Através da palavra Através dos louvores Do nosso testemunho Curando pessoas Que estão dentro Da igreja Fora dela também Com essa depressão Essa doença maldita Que assola o mundo inteiro Hoje Hoje a gente vê Pessoas Pastores Cristãos Não cristãos Tirando a própria vida Porque em algum momento Deu o sinal E alguém desprezou isso Você entendeu? Eu já vi muitos casos Assim de pastor A gente fica assim Nossa, mas era pastor Pois é Sabia da palavra Pregava Mas não aguenta A pessoa não tem controle Porque a depressão Não é assim Ela é um gatilho Pro inimigo Te projetar A fazer o que Ele quer que você faça Você tá na mão dele Por isso que a Bíblia diz Deus diz Por não seres quente Nem frio Te vomito Ou é sim Ou é não Ou você é crente Ou você não é Não tem como você ser morno Eu acho Talvez Não Ou você é Ou você não é Ou você serve Ou você não serve Isso é algo sério E infelizmente Eu na condição Que eu me encontrava Eu estava na mão Do inimigo Ele estava tentando Que eu tirasse Minha vida Sim Ele estava Ele falava Na minha cabeça Que não tinha jeito Que as pessoas Iam me olhar derrotado Que eu tinha falido Que eu tinha perdido tudo Que eu não era ninguém Que eu ia ficar na sarjeta Olha as coisas Que ele me falava O inimigo veio pra isso Matar Destruir É isso que ele é As vezes colocava Alguém de próximo de você Amigo Ou familiar Que olhava você Com aquele desdém Sabe De que a sua vida Acabou de verdade Sabe É difícil É muito difícil É difícil Dói muito Eu senti no meu corpo As marcas Dói muito Mas quando Jesus Me curou Quando ele me curou Eu falei Eu já havia prometido Que eu ia servir o senhor Me sobreveio Essa doença Pra eu ver Que não é graça Que não é uma frescura Que não é uma brincadeira Pessoas tiram A própria vida Com isso Tira Isso é muito sério Muito sério Entende? É uma doença Né? Mas pera lá irmão Léo Você ia na igreja Mas o senhor Tocava na igreja Sim E mesmo assim Eu sofri com depressão É como eu falo Você pode ter tudo Você pode ter tudo Tá na igreja Tá cantando Mas Vem a depressão Isso pra você Tudo Sim Não é nada mais Né? Não E aí Nesse estado Eu escrevi uma música Que chama Socorro Socorro É o que minha alma Está clamando Agora é socorro As suas mãos tocando em mim Me traz conforto É o que minha alma está clamando Agora é socorro Né? Eu escrevi essa música Visando esse momento Externando isso que eu passei Sim Porque eu gritava socorro Em algum momento o dinheiro Os bens A posição me pôs no topo Mas também me colocou Mas também me colocou no fundo No fundo do poço Me colocou lá Porque A riqueza Torna-se um Deus Na nossa vida Se você não sabe usar ela Pra 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 servir Servir nossa família Servir nossos irmãos Servir o propósito de Deus Sim Você acaba o que? A tropeçando Tropeçando Nas suas próprias coisas Foi o que aconteceu comigo Eu precisei passar por tudo Precisei perder tudo Pra entender Que eu sou dependente dele E que eu preciso muito dele Nós somos dependentes de Deus Muito Nós somos Muito Houve até um Um episódio Que eu contei pra vocês É Que eu e a minha esposa A gente não tinha Nenhum que oferecer As nossas filhas Pra comer em casa A gente chegou num Num estágio Tão Dificultoso E a gente não pediu Nada pra ninguém A gente não fez Uma ligação Pedindo nada Na bíblia diz que Entra no seu quarto Fecha a porta Ora Em secreto E em secreto Ele te recompensará E a minha esposa Queria levar Minhas filhas Pra brincar Num parque Próximo A nossa casa E eu falei pra ela Mas como nós vamos lá Se elas vão gastar energia E depois a gente vai retornar E vai comer o que Já tava com fome Não, pensa nisso Eu estava Eu estava Sim Sabe Eu falei Não, não vamos E eu lembrei Que no carro Tinha uma tag Que abre e cancela Sabe isso Sim, sim E lá eu tinha um limite Pra comprar Algo Em fast food E peço que A minha esposa vá Até esse local Tentar Comprar Algum alimento Alguma coisa Sim, sim Pois quando ela chega Nesse lugar Pra surpresa dela A moça diz Que nunca funciona E quando ela chega Com o nosso carro Funcionou Glória a Deus E ali ela retorna Pra casa Feliz da vida Que Deus supriu Naquele momento A nossa necessidade E nós na mesa Orando Agradecendo a Deus Por aquele alimento Um amigo meu Que estava passando A lua de mel Fora do Brasil Me liga Pra fechar um serviço E me paga Sem eu fazer o serviço É só Jesus Você entende isso? Que sentido tem alguém Passando lua de mel Fora do país Pensar num amigo E pagar ele Por algo que ele nem fez Nenhum, né? Hã? Não existe, né? Minha irmã Só Jesus Naquele momento Eu estava na caverna De Adulão Eu estava escondido Era só isso que vinha Na minha cabeça Sim Mas o Senhor Ia enviar o corvo Lá pra me alimentar Glória a Deus E mandou E supriu Minhas necessidades E hoje estamos aqui Para a misericórdia de Deus Glória a Deus Aleluia Deus é tão bom Deus é tão grande E maravilhoso Glória a Deus Aleluia Mas Deus curou Deus restaurou Deus curou sua filha E hoje Irmão está curado Curado 100% Trabalhando na obra Muito feliz Eu sou presbítero, né? Glória a Deus Na casa do Senhor Hoje nós temos Um ministério Musical Através dos louvores A gente ministra Leva as nossas canções E leva o nosso testemunho Sim Mas acima de título É levar a marca de Cristo Glória a Deus O sangue dele está na minha vida Eu tenho certeza Que esse testemunho Vai impactar muitas pessoas Em nome de Jesus Que precisam Muitas pessoas Muitas pessoas Que sofrem com depressão Que tem filhos internados Na UTI Pessoas passando necessidade também Não sabem o que fazer Mas eu creio que essa palavra Que foi dita hoje Testemunho Vai chegar no teu coração Eu tenho certeza Que Deus vai falar contigo Através disso Irmão e irmã Glória a Deus E depois de tudo isso Pensei O que vou fazer da minha vida? Que até então Me via como um empreendedor Um empresário, né? Sim Tinha uma posição na sociedade Como empresário, né? Era uma empresa grande Falei E agora Vou fazer o que da minha vida? Mas não me lembrei Da oração sobre Seguir no meu propósito Né? E aí Pra honra E pra glória Do nome do Senhor A gente gravou Algumas canções Nós divulgamos Essas canções Na internet E hoje Uma das nossas canções Está chegando A 500 mil visualizações Olha que benção É o irmão Léo? De forma nenhuma De forma nenhuma O irmão Léo Está lá embaixo Quem está lá em cima É Jesus Cristo É ele que está brilhando Glória a Deus É ele que está brilhando Sim Eu tive que entender isso Eu tive que entender isso As pessoas Algumas pessoas Às vezes Nos elogiam Pela forma que canta Pelo timbre Ou pelo alcance Né? E a minha resposta Não muda Não sou eu É Jesus que vive em mim hoje Eu coloquei a minha voz Eu coloquei o meu corpo O pouco que eu sou Pra servir Jesus Cristo Glória a Deus Entendeu? Deus é grande Então hoje a gente Tem esse ministério Que é o nosso trabalho Sim A gente trabalha com isso E hoje também a gente Cuida de almas De dependente químico Vocês vão na rua A gente vai na rua Faz resgate De pessoas que querem Uma mudança de vida Sim Que querem mudar de vida Ou algumas famílias Que conhecem As nossas ministrações E nos ligam Pedindo socorro Pedindo ajuda Que já não tem mais O que fazer Sabe? E acredite No processo Eu não consegui cuidar Da clínica O meu pai Que é o pastor presidente Da clínica Não conseguiu cuidar Da clínica Mas a obra Não parou Glória a Deus Porque é de Deus É de Deus Você tá entendendo? Não pode parar irmão Você tá entendendo? Não pode E aí você pensa Mas será que dá certo? Mas será que uma clínica Dá certo? Faz 30 anos Aproximadamente Que o meu pai Foi um dependente químico E Deus mudou a vida dele também Então dá certo Dá sim Porque ali tem a palavra de Deus Porque ali tem pessoas Que entendem O que acontece com a pessoa Quando isso Quando ela passa por esse momento E digo e repito Jesus nos curou Glória a Deus Pra curar também Sim Foi pra isso que eles nos curou Não foi pra trabalhar na noite Não foi pra Não Pro reino Pra ganhar almas Pra Jesus A gente precisa ser curado Pra curar também Sim Traumas Traumas que a gente tem Lá dentro Às vezes de infância Às vezes na adolescência Muitos traumas Que não são resolvidos Sabe o que eles são? Remediados E empurrados Com a barriga E aí depois Há divórcios Há separações As pessoas não conseguem Ter uma vida Infelizmente Entendeu? Por conta desses traumas Então assim É muito importante Tratar isso Deixar Jesus entrar Jesus curar Ele cura É verdade Eu passei por isso Meus irmãos É real O Senhor Jesus cura Ele existe E ele vai curar você Aí na sua casa Onde você estiver Em nome de Jesus Eu declaro a cura Na sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curado Receba o bálsamo O bálsamo do Senhor Em nome do Senhor Jesus Eu declaro a cura Na sua vida Nesse instante Aí você tem uma clínica Mas você pode passar o contato Para aquelas pessoas Que precisam Podemos Podemos passar sim Podemos passar É bom deixar né Sim, claro Meus irmãos Se vocês quiserem saber mais É Da nossa Do nosso projeto É Projeto Semear Você pode acessar O Instagram Você pode acessar O Facebook Que chama Projeto Semear Tá bom? Projeto Semear O pastor presidente É o pastor Alessandro Cruz Uma bênção do Senhor Sim Tá bom? E a missionária Neuza Que são meus pais Então nós em família Em unidade A gente trabalha Em pró do reino do Senhor O telefone Obrigado meu irmão O telefone Para você que quiser ligar De onde você estiver De qualquer lugar do Brasil É 19 O DDD 97417 8678 Vou repetir E pra você que quer levar O Léo Henrique Pra ministrar na sua igreja Contar um testemunho Cantar uma canção Meu irmão Não perca tempo Jesus tem pressa Em ganhar almas E nós estamos aqui Pra servir o reino Tá bom? É o número 19 995 8708 24 19 995 8708 24 E o nosso Instagram É Arroba Leo Henrique Com i No final Oficial Arroba Leo Henrique Tem Youtube Também No Youtube É Leo Henrique Oficial Todos os nossos canais Lá estão as músicas Sim Tá lá Pode entrar lá No Deezer No Spotify Nós estamos lá também Ô Glória É Tudo pra evangelizar Meu irmão Vamos pra cima Vou escutar também Glória a Deus Aleluia Amém É chegando ao fim Né Ai como é bom Né É muito bom A gente escuta Os milagres Que Deus faz É glorificante A gente aprende Muito também Né irmão Com os testemunhos Que vem sempre aqui E todos são maravilhosos Todos são Sabe É forte Glória a Deus Alelé É muito forte E eu agradeço a você Que está Chegou até aqui Ficou até aqui Escutando o testemunho Que Deus tenha falado Contigo Irmã Irmão Que Deus Faça milagre Na sua vida Que venha restaurar Que venha curar Restaurar a sua família Eu creio em nome Eu creio em nome de Jesus Que através desse testemunho Deus vai falar contigo Amém E o Léo Léo Henrique Eu agradeço Né Eu agradeço muito Pela sua presença aqui Amém Eu escutei Eu tive prazer de escutar Os áudios que o irmão mandou Contando o testemunho Foi Foi muito Eu e meu esposo Nós escutamos lá Foi muito Muito forte Amém Muito forte Eu creio que Vai chegar em muitas pessoas Em nome de Jesus Esse é o objetivo Esse é o objetivo A gente está aqui Para servir a Deus Isso aqui Tudo aqui É do Senhor Simplesmente Eu mesmo Não estiver aqui Amanhã ou depois Mas vai continuar Não para a obra do Senhor Não pode parar Isso aqui é tudo Para Deus Né E para ser Para alcançar vidas Para salvar almas E está acontecendo E está salvando almas Muita gente vai lá É No No Youtube Comenta É Seu testemunho É Curou Salvou meu esposo É Restaurou Então a gente está aqui Para isso Né Para tocar Para levar A palavra do Senhor Em todo lugar Onde que você estiver Que venha alcançar A gente A gente crê Eu creio Em nome de Jesus E que Deus te abençoe A sua esposa também Mariana Né Deus abençoe Obrigado pela oportunidade De estar aqui Muito prazer Muito prazer em conhecer vocês Servos de Deus Glória a Deus Bom ver que vocês estão Na mesma visão Do reino E que esse podcast Cure E alcance Muitas vidas Em nome de Jesus Que eu creio Se inscreve no canal Ativa o sininho Ative lá o sininho Porque tem vezes Que a gente não vê Os vídeos novos Testemunho Você apertando o sininho Já vai tocar No seu celular Ou notebook Que tem mais vídeo novo Mais testemunho Pra glorificar O nome do Senhor Jesus Vem pro Crente Podcast Aleluia Venha mesmo Glória a Deus Eu agradeço Deus te abençoe Onde você estiver Continue abençoando Continua abençoando Em nome de Jesus Eu peço ao irmão Que faça uma oração Agora Aqueles que estão ali Assistindo Que precisa Precisa de oração Todos nós precisamos De oração Claro que sim Vamos orar então Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus Nesse momento Nós entramos Mais uma vez A sua presença Santa e poderosa Agradável A presença Que nos cura A presença Que traz O conforto Que traz O alento Ao nosso coração A presença Que tem o poder De transformar A vida Das pessoas A nossas vidas A presença Que traz cura Que traz Suprimentos Que traz a salvação A nossa vida A nossa alma Pai querido Eu quero nesse momento Colocar essa pessoa Que está aí do outro lado Assistindo esse programa Pai Traz a cura Traz a libertação Agora em nome de Jesus Traz a cura Pai querido Salva agora Em nome de Jesus Esse podcast Quero colocar Pai querido Diante da sua presença Que tem sido Bênção Na vida das pessoas Nas nossas vidas Obrigado por essa oportunidade Obrigado por essa oportunidade Porque nós Por nós mesmos Não conseguimos Nada fazer Mas o Senhor Sai do outro lado Vai receber a vitória Agora em nome de Jesus Recebe Em nome de Jesus Fique com Deus E até o próximo testemunho Em nome de Jesus Tchau Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri